Oi, my friends! Vim mostrar pra vocês hoje uma faxina que eu estou fazendo. Eu faço faxina direto, né? Procuro manter a limpeza, ainda mais agora com esse vírus aí solto por aí, né? Tem que passar candida, que boa, nas coisas, né? Tem que manter a limpeza, né? A higiene da sua casa, né? Eu vou mostrar pra vocês o quarto do meu filho. Hoje eu vou fazer faxina no quarto dele. Aqui eu estou limpando as janelas, ó. Eu limpo com uma vassoura porque é bem alto. Já estou passando a primeira... Dei a primeira passada de vassoura, né? Eu limpo com uma esponjinha também. Passo várias vezes a vassoura porque é bem alto pra tirar a primeira sujeira do vidro, né? Com sabão neutro, detergente neutro. Uso também esse Clinesa multiuso lavanda, ó. Sua casa com cheirinho de limpeza. Uso também essa água sanitária cloroativo, tá? Por quê? Porque a água sanitária desinfecta, né? Desinfecta. O piso do chão dele é assim, ó. Tá bem sujinho já, né? Que eu passo o pano direto, mas ele é dessa cor aqui. É uma cor meio bege. Parece que tá um pouco mais sujo, né? Mas é a cor dele mesmo, tá? É, aqui é o bercinho dele. Eu tirei o colchão, tirei todo o pó. É, aqui é a cômoda, tá? Eu guardo um pouco de coisa minha aqui, porque eu tenho muita coisa, ó. Guardo perfume aqui, mas eu vou comprar outra penteadeira pra mim, né? Vou ver se eu compro uma penteadeira pra mim. Pra não misturar com as coisinhas dele. Mas essa cômoda aqui é dele, tá? Mas eu coloquei minhas coisinhas aqui. Daí aqui as roupas dele, que eu vou tirar tudo. Vou tirar todo o pó das gavetas. E vou dobrar tudo, tá? Primeiro eu vou limpar aqui, ó. O vidrô. Depois o piso. Olha, é bem grandinho aqui que eu gravo. Faço as gravações. Tiro toda a teia também. Vocês não sabem, mas eu já trabalhei na área da limpeza, tá? Por isso, é assim, eu tenho uma experiência bem grande com limpeza. Já trabalhei de auxiliar de cozinha também, serviços gerais, tá bom? Fiquei oito anos trabalhando na área. Olha. E vou arrumar tudinho. Depois eu mostro pra vocês. Bem arrumadinho, bem limpinho. E é aqui que eu faço a gravação, tá? É aqui que eu gravo. Vou agora terminar o vidro, né? É a primeira passada. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês, tá bom? Ok, a água é importante você trocar, né? Aqui, ó. Já tô passando a esponjinha. Com a esponjinha você passa em todos os vãos, assim, ó. Da janela, é importante, assim. Pra tirar todo o pó, né? Ó, já tá ficando bem lindinha, bem limpinha, né? Depois, por último, você pode também tá passando aquele limpa-vidros, tá? Tira, lava o vitro, tira toda a sujeira. Por último, você coloca o limpa-vidros. Eu prefiro assim, my friends. É, o chão, eu geralmente esfrego bastante com cloro e sabão em pó. Agora, eu vou também limpar as gavetas. Daí, eu tiro tudo de lugar, né? Pra limpar por baixo. É, uso escovinha pra limpar as paredes também, né? É, aqui, ó. Essas marquinhas que ficam na parede. Só com escovinha mesmo, my friends. É, o certo é tirar todos os móveis primeiro, ó. Mas eu tava muito ansiosa pra limpar essa janela. Tavam umas manchas, né? Ela ainda tá um pouquinho por fora, né? Tem que passar a esponja por fora. Então, aqui é o enfeitinho que eu coloquei, né? Pra ele, uma borboletinha. Ó, no berço é bom vocês passarem o quê? Um antimofo, tá? Eu não tenho, eu passo um pouquinho de amaciante. Com um paninho molhado, um paninho úmido. Pra tirar o pó. Diz que é muito bom pra prevenir mofo, tá? Eu uso de aromatizador de ambiente. Eu gosto muito do limão. Limão siciliano. Gosto bastante. Essa daqui é uma mistura de álcool. O álcool é maravilhoso pra limpar janela também, ó. Eu misturei ele com citronela. É, assim, se você passar com o jornal, o álcool na janela, vai sair toda mancha, tá? Outra coisa que eu uso como difusor, assim, pra dar um cheirinho no ambiente, é o Johnson Baby Hora do Sono. Porque, meu filho, comprei pra ele e achei muito forte. Daí, venceu, né? Falei, ah, vou usar, assim, pra passar, colocar um pouquinho na água, pra passar pano, né? Então, esses perfumes que vence, dá pra gente reutilizar, tá? Dá pra gente colocar um pouquinho na água, né? Dá pra usar, porque não pode usar na pele, né, da gente. Mas, assim, como ele já venceu, você pode usar pra, assim, dar um cheiro no quarto. Daí, eu coloco umas gotinhas na água, pra passar pano. O que eu amo usar é esse citronela. Eu misturo até no álcool. Porque ele, assim, ele, no caso, espanta mosquito. Eu coloco um pouquinho na água, pra passar pano. Ou eu coloco, assim, ó. Estar reutilizando esses sprays de cabelo. O spray é maravilhoso, sabe? Por rifar otimamente. Você pode estar colocando a citronela, ó. Aqui, pra você, se você não tiver vaporizador, você pode usar, reutilizar essas embalagens. Eu coloco o citronela aqui. E, assim, faço a borrifada pela casa toda. Espanta mosquito, my friends. É maravilhoso esse citronela, ó. É da Aromazil, tá? Maravilhoso. Paguei, acho que, seis reais nele. Aparede, só escovinha mesmo. É bom vocês usarem uma luva, ó. Eu não usei, minha mão ficou toda cheia de... É bom usar uma luva, viu? É, tô usando também esse... Clinesa maciante Pink Sky. Eu coloco um pouquinho no pano e passo na cômoda, ó. Ele previne mofo, ó. Eu adoro esse produto da Clinesa. Esse produto aqui eu ganhei, viu? Eu ganhei ele, uma amiga aqui do condomínio. Mas eu amei esses produtos Clinesa, mas é bom. Olha, eu passo nos móveis também. O maciante também ajuda, né? No mofo, assim, no criar mofo. E dá brilho também, olha. Dá brilho nos móveis. O berço, como que ficou brilhoso. Eu passo, tiro todo o pó, né? E também previne mofos também. Gaveta eu tiro tudo, né? Já limpei, ó. Tiro tudo, tudo, tudo. Coloco numa caixa tudo daqui de cima, ó. Tá tudo na caixa, ó. Principalmente perfume, vocês têm que colocar um pouco de boca pra cima, tá? Pra não vazar. Tá quase, my friends. A faxina, quase. Tá cômoda. Eu tiro tudo de dentro, né? Igual eu falei pra vocês, colocam numa caixinha, com cuidado. Pra não vazar os perfumes, né? É, e tiro também ela total, pra tirar todo o pó com paninho úmido. Ou esponjinha úmida. Por último, eu finalizo com o maciante com pano seco, tá? Fica super brilhosa. Fica maravilhosa, my friends. Vou ver se eu consigo já passar o jornal com o álcool na janela e vou mostrar pra vocês, tá? Olha, my friends, a cômoda. Eu passei um paninho úmido com detergente neutro, tá? Depois, eu sequei com um paninho. Passei um paninho limpo com úmido pra tirar toda a sujeira. Por último, eu finalizei com o Clinesa, tá? Eu passo o Lustra Móveis, mas eu prefiro o maciante porque ele protege mais, eu acho. Olha, fica super brilhando. Parece até que eu invernizei a cômoda. Esse produto é de Sorocaba, tá? É uma empresa de Sorocaba, de faz Clinesa. A empresa é daqui. E é maravilhoso, eu gosto muito, tá bom? Sempre comprei, né, deles, mas esse daí eu ganhei. Eu vou mostrar o Vitrô pra vocês. Vitrô, como é que fica, né? Não secou a parte de fora ainda. Mas eu passei o álcool só aqui. Olha como que fica brilhoso. Tira toda a mancha, né? Tô começando a passar. Só que tem umas manchinhas lá por fora, tá? Terminando a gaveta já. Achei a saída dele de maternidade. Eu vou guardar coisas de mãe, né, my friends? Eu vou ficar com a saídinha de maternidade dele. Olha, tinha um caravadinho. Olha que graça, gente. Vocês sabem que tem uma roupa que a gente não consegue, né? É a sapatinha que a avó dele deu. O primeiro sapatinho. Vou guardar. E o moletomzinho. O primeiro moletomzinho, que foi eu que comprei pra ele. Que graça, gente. Mas eu amei esse a saídinha de maternidade que comprei pra ele. Mantinha que eu não sei onde que tá. Tem que achar a mantinha. Olha que graça. Terminando já de dobrar as roupas dele. Depois eu vou mostrar pra vocês. Só que é assim. O vetrô eu não vou conseguir alcançar lá em cima pra passar o álcool, né? Que eu tô passando o álcool. Daí eu mostro amanhã. Hoje eu vou terminar só mostrando a arrumação do quarto e do piso. E aqui que eu tô terminando as gavetas, tá? Olha, my friends. Terminei, tá? Aqui a cômoda dele, ó. Eu organizei as roupas dele. E agora, ó. Aqui também já passei um paninho todo, tá? O piso, ó. Depois eu finalizo com o álcool, porque o álcool dá um brilho, né? E agora só falta a parte de cima da janela por fora, tá? Que tá mal as manchas, né? Mas aqui eu já passei do álcool, ó. Ficou super bem a brilha. Viu? Tira tudo das manchas. Só falta a parte de cima. Agora eu vou organizar em cima do... A cômoda, aí vai ficar perfeito, olha. Aí espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Só vou terminar de arrumar meus perfumes aqui em cima. E pronto. As gavetas já tá arrumada. Beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto